Salve, artista independente, eu tô aqui novamente, eu sou o Drake, um cantor, produtor musical e compositor. Se você quiser que eu te ajude a avançar de nível na música, tocar violão, cantar, produzir sua música sozinho, fazer seu beat, mixar, masterizar, os links estão na descrição, fechou? Olha só, fiz esse round virar música 7, um salve aqui pro mano que faz esse trampo fino do fino, tá? E é muito legal escutar aí e conseguir ver, né, aquela qualidade preenchendo aí aquele flow insano que a gente já conhece da rapaziada. Então, bom demais, só plays. Beat de trap, esse moleque manja, né? Você vê que tem uns... Um violonzinho de VST, né, de som de nylon. Beat de trap que a gente adora. Essa porra é sem corte, isso é batalha da noite, o que vocês querem ver? Essa porra é sem corte, isso é batalha da noite, o que vocês querem ver? Essa porra é sem corte, isso é batalha da noite. Essa aí é música, velho. O negócio virou música. Não é nem free. Ficou muito foda, velho. A pauta no beat ali. Trai visão na voz, né? Foi um bom ato. Aquela parte ali, na hora que ele entra com aquele flow, né? É insano. Um drivezão na voz. Aquilo ali, mano, é playlist do Spotify na certa, meu parceiro. Cara, eu adoro esse quadro, mano. Muito bom. Parabéns aí, novamente, pro clipe das batalhas, que faz um trabalho aí sensacional com esses beats. Isola a voz ali, coloca um arranjo muito maneiro de se escutar. É isso. Falou. Até a próxima. Fui. E aí, olha.